Música 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 Eu só sou o lugar mais com a vida do mundo. Eu não faço esse gimbinho. O meu nome é quando eu fiz com os quebradinhos. Dando que eu recebi o meu livro. Nessa pessoa canata ficar com as coisas quebradinhos. E aí você vai conferir. Eu vou conferir. Eu estou com os quebradinhos. Então, a gente se toca paracontar o meu dinheiro. Então a gente vai conhecer. Você tem que prestar no lugar. Nossa, eu não faço algum lugar. Eu não faço esse m trampolim. eu acho que ele vai para ver a uma cidade que ele vai para ver mas aqui eu vou ficar por cento de quatro dias ainda estava ficando por cento de夜 para maná cinco dias para o que daqui eu vou ficar por cento de psychology e ai vamos ficar por cento de patro eu vou ficar por cento de medias é com um aqui, olha o professor, eu estou dizendo peça do doutro. Ponto de 50 ou 58 de milhares para um você tem o dinheiro? de tudo o dinheiro, o dinheiro está sendo kommerver acho que o dinheiro está the treinado o que é o dinheiro está sendo gastado? um filho ou não sozinho, mas não é ganhar dinheiro mas ele é um tremendo . não quer deixar de ter de ir uma tributária não quer fazer o carro? não, está atudo. eu estou fazendo no carro Você também tem que ir desse jeito, hein? É fácil fazer. Beía coberta. Beleza. Beleza. Tenha construída a cada set-up. Você quer que os pessoas me deixe de dar. Tenha aqui. Como você acha, você tem que fazer essa quando? Então é a panha. Isso é muito fácil. Agora, você quer fazer essa? Não. Em que eu estou comendo. Você tem o problema. Estou no dia com o que eles estão achando. O que? Então eu estava fazendo uma coisa que fiz um trabalho. O que eu sou? A gente estava achando assim. Então eu vou perguntar, por que eles estão achando? Isso é verdade. Eu estou entendendo que eu estou fazendo isso. Senhor, eu estou entendendo que eu estou fazendo isso. Eu estou falando. Eu estou esperando, eu vou passar aqui. Aqui ando no irmão. Bom dia, vamos lá. Tinha pele nessa vida. Mas não sou problema, não sei nada. Mas estamos fazendo contra-lo. Não conseguo fazer uma pila de bikeira. Eu não fiz com as mãos na fã de bikeira. Por que é nossa saída de oposição? Mas não foi uma obra. Acho que não. Bala de uma pila de bikeira, você não consegue fazer um dia sanado. Não está em rua em casa. Não está em casa. Não está em casa. Você está nos entrando em relação ao nosso arquivo. Você está no seu lugar? Não. Eu não estou a ser doigitante. É isso que é meu trabalho. Eu acho que eu estava enchendo. Você tem que ter a tensão. Você tem a maná no arco em casa. Vamos lá. Não vai acabar com nada, é como ele. O que você quer comer? O quão tenha morrido? Mano, morrido não é só que eu escondido isso. Mas tem uma vida, nós mesmo sentimos. Não é isso que eu estou com a minha casa. Me andando a casa do dia para sempre. Eu... Gostei, não fico. Ele dormiu com amor! Isso, não se pescara. Isso não é pra casa, isso não é para fazer isso. Conhecius no vato Mas por que é que eu estou falando a Deus? Você pode começar. Você pode acabar com uns produtos do mundo. Você pode aprender que eu estou chegando aos 5 e 10 anos para nas nossas missões. Isso não funciona? É o governo impuntenimento que eu sou. Eu posso continuar com os governos para as 5 pições que eles estão seрем. Eu não sei se não. Eu dizia muito tempo e nósiamos o trabalho. E eu não tenho nada. Mas vou até fazer o meu filho. Né, eu te amo. Eu não tenho nada a vida. Eu não tenho nada. E se fornecer eu não tenho nada. Mas eu vou fazer o meu filho. Não, mas não é nada. É verdade. Você quer fazer o gul. Você quer melhorar uma vontade? Não, não, não. Você quer fazer o meu filho? Não, eu não vou dar a vontade. O que é isso? Isso é muito bom. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Oh, não! Eu não sei. Eu não sei. Você está seca? Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou levando como um maconha. Não se devendo comer muitas amins. Eles eram muitas amas. Eu vim para o mundo. Que pediu que o ônibus mas não continuam. Que sobr令ichteede pra as três pandeiros? Sim, deixe. Eu não sei mais.. Se esteką-se não era pra ser camminha.. O que é isso? Eu acho que ele já fez isso. Ele não está vindo. Que que é isso? Eu não tenho nada. Eu acho que não estamos fazendo isso. É, eu não tenho nada. Ah, eu não estou falando. Eu não tenho nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver... Eu só quero fazer um negócio. Eu sou pessoal. O que é isso? Amém. A business man is starting. Yes, absolutely. There is a place to build a place. A place to build a place. It's not a place to build a place. You can't find a place to build a place. It's about 15,000 a.m. 15,000 a.m. We have to build a place. We have to build a place to build a place. Yes, absolutely. What is this? No, no. We have to build a place. So, We have to build a place for a place. Listen, what do we have to do? Please, I have to do some work. It has been the place to build a place. We have been a part of the place for a place. This is a place to build a place to build a place. Let the place it is still raining. Do we have to do it? Do we still have to do it? Yes, this is a place for us. This is all. We are both living two years. No, no. Não, 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 não. mas ela não era conquistada e aí por aí e aí eu quero mais por isso eu vou te dar a dizer eu falei você quer que eu dê ela se transformou eu quero esclarecer oh no ela vai lhe ela vai ela vai O meu amor, o meu amor! Seu que? Eu não sei se vocêingiu. Então, o que você quer fazer? É um sorriso, né? Isso, sim. Isso é um sorriso. Isso é um sorriso. Não é isso aí? Não é isso aí. É um sorriso! O que você quer fazer? Ele está em uma cor... Ele está em uma cor... Amém. senão assim que tem para awa. Cozoum? A vida que você只有 você não quer. Ou seja, eu já falo em uma boca. Não escutamos as escutas. Você conheceu uma pessoa lá no rar. O que você quer? Não, deixa ela. A pessoa escreveu. Você quer dizer? Olha que coisa que aconteceu. Chá, chá, me...